A primeira suculenta que eu estou plantando aqui na garrafa é o Adromiscos Cristatus. São suculentas que vão vir para pet porque não pode pegar chuva e não pode com muitas regas. São super sensíveis à umidade, como também a Graptoveria Royal Flash. Essa segunda suculenta que eu estou plantando ao lado do Adromiscos Cristatus. Muito enjoada, muito sensível à rega, como também esse Pacifitum Longifolio. Esse eu vou tirar a folha mãe, foi mudinhas que eu fiz por folha. Ele não gosta de muita água, eu quase perdi a planta mãe porque eu fui regar quando eu plantei ele numa latona imitando uma caneca. Eu perdi outras suculentas que estavam lá e ele quase se foi. Mas até que eu parei de regar e ele se restabeleceu e com medo de perder a espécie eu fiz mudinhas por folha. Coloquei três mudinhas dele aqui do lado e agora eu vou colocando outras suculentas que no final do replante eu direi o nome delas para vocês. Lembrando que no final do vídeo tem um passo a passo bem resumido de como eu fiz o recorte dessas garrafas de produto de limpeza. Então, teve algumas pessoas pedindo, eu fiz, está no final desse vídeo. Mas tem mais replantes, mais reaproveitamento de galões como esse e tem também uma sucata que eu vou reaproveitar como mesinha para colocar suculentas que serão adaptadas ao sol com a proteção de sombrite. Já já que eu digo o nome delas para vocês, tá bom? Aqui nesse potinho, eu estou preparando mudinhas do Sedum Clavatum que não cresceu, não sei o que aconteceu com ele. Ele não se desenvolveu depois que eu replantei, nem tem muito tempo e eu percebi que não tem nematóides. Eu imagino que ele estava em dormência, é a única razão para ele não ter crescido. O substrato é novo, eu não judiei dele no sol, no sol pleno de verão, ou melhor, de primavera. Mas, não sei. Agora eu vou replantar ele com outros mais que eu retirei de outros vasos, que são mudinhas bem pequenas. Eu estou replantando a base de corte, então não tem raiz. Sendo assim, eu tenho que tomar cuidado. Caso eu molhe essa plantinha para limpar as mudinhas, eu não posso deixar esse vaso na chuva. Eu não posso deixar ele no sol, porque a água que está aqui vai acabar melando esses caulezinhos que não tem raiz. E também não são mudinhas já cicatrizadas o corte. Olha que bonitinho quando a gente replanta. Bem, nesse pote maior, eu quero plantar três suculentas, cujo uma delas, ou duas delas, estão nesse vasinho. Então, é a Gisele e a Equeveria Topsy Turve, que crescem muito mais e também suportam o sol. Já a verdinha ao lado, que é uma Laurence, eu percebi que ela não gosta de sol pleno. Então, a primeira que eu plantei aqui é a Nite, que lembra muito bem a Topsy Turve. Por isso, eu coloquei a Topsy Turve do ladinho aqui. São bem parecidas, pode ser que são híbridas, né? Tem um parentesco, aí são bem idênticas. É que só são invertidos o formato das folhas. E aqui eu plantei a Gisele, porque eu percebi que ela cresce muito. Ela não estava crescendo. Agora, eu acho que ela já está no período ativo de desenvolvimento. E depois que eu colocar o substrato, a quantidade certa aqui que eu preciso para cobrir bem os tronquinhos, eu coloquei um pouco de pedrinha para fazer a cobertura e destacar essas suculentas, já que o pote é branco. Tá vendo? Então, esse é um galão de cloro de 5 litros, que eu recortei e fiz um pote simples, para colocar essas suculentas, que vão crescer muito aqui, eu acredito. A próxima, o próximo replante vai ser no vasinho rosa, esse rosa choque. Não gosto muito desse cor de rosa choque, não. Mas já que meu marido trouxe, aí eu estou plantando essas suculentas, que a primeira foi uma fantome. A segunda, a segunda verdinha, é uma waterlily. A próxima, aqui do lado da waterlily, é uma fantomizinha. Eu preciso ajeitar bem. E assim estão. Deixa eu falar aqui. É uma graptoveria royal flash, no cantinho aqui, junto com uma antiga, que é esse verde clarinho. Depois as outras, esse trio, mais essa maiorzinha, é fantome. É perle, rosinha. Uma coquicília. Essa verde clarinha aqui, eu acho que é uma green rose variegata. O pacifito longifólio, o adromiscos cristatos. E tem esse pontudinho aqui, que eu acho que é um pacifito, tipo glutinical. Já aqui, ficou assim. Uma fantome, waterlily, a super bull no meio, destacando esse rosa lindo que ela tem. Eu tirei ela do sol. E essa fantome. E olha o babadinho, que ficou nesse jarro. Que gracinha. Tem passo a passo, aqui no final do vídeo, para quem quiser aprender a recortar esse jarrinho. Olha, a pele está um pouco sem cor, mas se eu deixar lá debaixo do pergolado, logo ela vai ficar bonita. E eu estou apontando aqui para as suculentas. Lembrando que essas três últimas aqui, que é a perle, a coquicília e a green rose variegata, foram cortadas. Foram replantadas por poda, perdão gente. Como todas essas do pote rosa, do jarrinho rosa, também foi feito replante com suculentas cortadas. Essas aqui, são todas com raiz. E aqui, os últimos, que é o sedum clavato foi poda. Então gente, se molhar suculentas, assim, recém plantadas, que não tem raiz, nunca deixe no sol. Porque vai queimar ou vai apodrecer, tá? E hoje, eu resolvi colocar a mão na massa e colocar o meu projeto em prática. Que foi recortar esses galões para plantar suculentas. Lembrando que eu não sei medir muito bem, assim, a altura certinha, exata da garrafa. Por isso, eu marco com uma fita, pode ser uma fita crepe. Essa é uma fita PVC fininha, mas deu para fazer o que eu precisava. Recortei no formato que eu queria, conforme eu fui respeitando a margem da fita. Dei um piquezinho com estilete, depois eu venho recortando com a tesoura, que é muito mais seguro. E agora, com a ajuda de uma moedinha, eu faço as ondulações aqui em toda a volta do jarrinho. Para ficar o babadinho bem bonitinho. Recorto num sentido todas as ondinhas e volto recortando o outro lado que forma esse babadinho. Mas eu preciso fazer um acabamento aqui para ficar mais redondinho. Porque eu acabo não tendo uma coordenação motora muito boa com a tesoura. E acaba saindo alguma coisa da linha. Da linha marcada com uma canetinha permanente. Que depois eu removo toda essa tinta da caneta com acetona. Pode ser até o álcool isopropílico que dá certo. Furar bastante o fundo para que a plantinha que estiver aqui não venha apodrecer. Se eu regar, fizer uma rega em excesso, sabe? Ou se por algum motivo eu largar ela na chuva. Então, é uma segurança e tanto cuidar da camada de drenagem. Esse azul eu estou recortando igual o verdão que eu encontrei. Que eu encontrei na rua. Se bem que esse azul também eu encontrei na rua. Só que foi lá no centro da cidade. Então, esse aqui eu estou recortando sem fazer muitas firulas. É só um babadinho e nada mais. Que vai ser feito no topinho. Recortando com a tesoura. Depois de marcado com a moedinha. Tira-se toda a tinta do rabisco aqui que eu modelei as ondinhas. Com algum produto que remova a tinta. Pode ser acetona, pode ser o álcool isopropílico que dá o mesmo efeito. E agora eu estou furando o fundo da garrafa que foi plantada. As suculentas maiores. Que foi a Gisele, a Topsy Turve e a Niti. Ainda veio essa garrafa de cloro pequena. Que é de um litro e meio. E eu vou fazer um potinho aqui. Já fiz a camada de drenagem com tela, sombrite, isopor picado. O substrato que eu uso, que eu tenho usado ultimamente é esse da marca Calterra. Eu compro aqui perto de casa. E ele é bem soltinho. Bem gente. Então já quero mostrar a próxima sucata para vocês que eu vou utilizar com suculentas. É essa armação de ventilador que não teve mais jeito, não teve conserto. Meu marido tirou o motor. Olha que vasinho mais fofo, super furado para plantar suculentas. E a mesinha, o suporte todo dele aqui, me serve como um adaptador de suculentas no sol. Eu vou distribuir vários vasinhos aqui dentro, ó. Dentro, nesse topo aqui, que parece uma mesinha. E deixar tampado com essa cúpula aramada. E jogar um sombrite por cima. Será um adaptador de novas suculentas que eu adquiri. Quem vê essa violeta maravilhosa, cheia de florzinhas, não sabe que ela perdeu todas as folhas. Porque em março desse ano eu ganhei. Foi no dia das mulheres. Meu marido trouxe duas para mim. Então ela perdeu toda a floração, secou. Mas eu as mantive num ambiente bem fresquinho. E claro que é um lavabo que eu tenho aqui em casa. Que eu não uso ainda, porque está guardado várias coisas de mudança. E lá dentro eu fui cultivando essas violetas. Até que chegou um dia que deu uma chuva. Eu coloquei ela em cima da cadeira para tomar uma chuva. E aí, gente, depois dessa chuva. E além da água, que eu sempre deixo no potinho para hidratar as raízes. Porque eu aprendi com a minha mãe que violeta gosta de estar sempre encharcada. E longe do sol, ela começou a abrir esses pequenos botõezinhos. Olha a quantidade que ainda tem para abrir. Então, coloquei ela aqui para tomar uma claridade na lavanderia. Mas sempre que eu vejo, que eu via que as folhas murchavam. Eu voltava com esses dois vasinhos para dentro do lavabo. E lá elas se recompunham. Ficavam com as folhas mais durinhas, tenrinhas. E o que eu não posso deixar faltar é água nos potinhos para elas. Por essa razão, essa xícara rosa que eu acabei de mostrar. Seria perfeita se eu tivesse para todas as violetas. Ou qualquer potinho redondo. Que sirva de cachipô para colocar água para elas. Para que o mosquito da dengue não chegue, né? Nessas frestas abertas como eu larguei nessa marmitinha. Que não é o correto. Mas enfim, gente. De março para cá, já tem muito tempo. E estão vivas e maravilhosas essas duas violetas que eu ganhei. Os botõezinhos dessa rosa mais clara é mais vagaroso para abrir. Aqui encheu mesmo de florzinhas. Foi essa cor de vinho. Que na foto aqui parece cor de rosa. Ou pink, né? Ou rosa choque, sei lá. Mas ela é cor de vinho. Ai, gente. Desculpa pela tosse. Mas é inevitável essa tosse, sabe? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou mostrar lá no cantinho do banheiro. Onde elas ficam a maior parte do tempo. Só põe para fora quando tem dias assim bem frios. Senão elas ficam aqui, ó. E só recebe a claridade desse vitrozinho, ó. E elas estão amando esse ambiente. A próxima plantinha que eu ganhei de presente. Tem umas duas semanas. Que veio plantada num pote com terra. É essa orquídea que eu não sei nem qual é a qualidade dela. Gente, eu só replantei nesse galão de água de 10 litros. Cortei ele pela metade e fiz esse baldinho, ó. Tem até uma cordinha aqui. Ela está maravilhosa e pegou a chuva de hoje à tarde. Hoje é quarta, né? Que eu estou fazendo esse vídeo. Mas eu estarei postando na quinta-feira. Um beijo enorme para todos vocês. Obrigada por assistir mais um vídeo de reciclagens, replantes, dicas e ideias que te sirvam no cultivo das suculentas. Um abração para todos e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho